O que é a atividade que você está fazendo? Entendemos que o sistema capitalista afeta os trabalhadores no mundo inteiro e entendemos que a necessidade da unidade dos trabalhadores, não só da saúde, como também operários metalúrgicos, neste momento no encontro de mulheres, falamos sobre situação no Brasil, que não é diferente na Argentina, na Bolívia, na América Latina toda. O que acontece em nossos países da América Latina? Como é a situação nesses governos? Antes dizes que não havia mudado a situação em nada. Em que sentido lhe dizes? Em Brasil, governo Lula eleita um operário metalúrgico. Trabalhadores acreditavam com suas promessas mentirosas de que iria acabar com a fome, iria empregos para todos, casa para todos. Uma grande mentira, porque ainda no Brasil muitos sofrem sem moradia, fazendo ocupações urbanas. O governo, neste momento, ataca em Brasil inteiro moradores sem casas, são ocupações dentro das grandes capitais brasileiras. A maioria de mulheres com crianças, com crianças chefes do lar e o governo, por acontecer a Copa, quer retirar todos os pobres das cidades grandes para que permitam que as capitais estejam lindas para receber, todos os internacionais. Enfim, as pessoas sofrem, não dormem, deprimidas as mulheres por não saber onde colocar seus filhos amanhã, a qualquer momento. Pode ser passado tratou, retirar todas as casas que foram construídas com salários pequenos delas, salário mínimo, investido, tijolos, cimento, construíram casas e o governo simplesmente não dialoga para trocar algum lugar para que possam morar. Essas ocupações foram feitas em terrenos abandonados, que não necessariamente precisam retirar essas famílias. Poderiam, com os projetos de casa própria, permitiriam que as mulheres e os homens construíssem suas próprias casas, sem necessidade de ajuda do governo, mas com seus salários. Também há um descaso na educação pública, na saúde pública, onde investe muito pouco dinheiro para a educação e saúde da população. Enquanto isso, o governo injetou muitos milhões para banqueiros, empresários, faculdades, em troca de ensino em faculdades. Portanto, nada mudou. Agora, faz-se campanha para Dilma, dizendo aos trabalhadores votem nessa mulher, muito amiga dele, muito direciona ao voto a ela. Os trabalhadores votaram parte em Dilma, parte em Serra, 20% Marina, que é uma ambientalista, evangélica. E hoje a Dilma diz que vai retirar do seu programa eleitoral a legalização do aborto, por motivo de que está perdendo os votos que foram direcionados à Marina, que seria uma figura ambientalista, evangélica. Portanto, nenhuma expectativa de melhora no Brasil. E respeito ao encontro de mulheres, a participação de vocês dando esta charla aqui, a nível de Latinoamérica e da independência? Não compreendo. Acerca da charla que se vai dar da segunda independência da América Latina, qual é o panorama que viram no encontro? Vocês participaram nesta atividade também? Nos debates que fizemos em defesa do aborto, caminha-se para uma campanha internacional em defesa da legalização do aborto, pelo número de mulheres mortas no mundo inteiro, também, como também a questão de unidade de mulheres a nível internacional, para que consiga derrotar os governos que enfrentam a cada momento os direitos das mulheres no mundo inteiro, que não é diferente em todos os países citados. Tivemos presença de Colômbia, Paraguai, Brasil, Venezuela, Argentina, e todas com senso de que há necessidade, e vamos criar agora um grupo de mulheres internacionalistas, onde iremos pensar e reproduzir em seus países, em suas cidades, mobilizações em defesa dos direitos das mulheres. Criam-se, onde iremos o Estado da lei. Caminha-se, onde iremos o Estado da lei. Caminha-se, onde iremos o Estado da lei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL